Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speed Drive, meu nome é Tony e se tu és novo aqui no meu canal, tu já sabes o que tens de fazer, pá, já sabes, cargar o botão de se inscrever, deixa já o teu canal lá aqui no vídeo e segue-me nas minhas redes sociais, bora lá pessoal, sigam-me no Instagram, primeiro link na descrição está aí no Instagram, sigam-me lá ao máximo no Instagram para acompanhar o meu dia-a-dia, pá, eu lá lanço cenas que ainda vêm ao canal, novidades, muitas mais coisas do meu dia-a-dia, por isso acompanhem-me lá, sigam-me lá, sigam-me no Instagram para estarem sempre para tudo, pessoal, sigam-me lá, sigam-me lá, sigam-me lá, sigam-me lá no Instagram, sigam-me lá no link, bem, pá, como vocês viram pelo título, estamos aqui com mais um vídeo e desta vez mais um vídeo sobre o Golf e mais um vídeo sobre novas coisas para o Golf, pessoal, este é 2022 prometido, pessoal, o carro vai ser carregado, eu tinha dito que se ia acontecer e vai acontecer, hoje tem aqui o nosso Pira carregado, eu sempre quis fazer o, pá, e olhem, e está a chegar a altura, está a chegar a altura, as peças estão a começar a chegar e não é por acaso, não é pessoal, não é por acaso, por isso, hoje, vou juntar aqui algumas novas peças que chegaram, outra vez eu mostraremos os radiadores e desta vez, vou juntar mais algumas novidades que temos aqui com o Golf, Jesus, vocês vão curtir, pá, caralho, vocês vão seguir, acompanhem aí, pessoal, deixe-me um segundo like, comentem-me muito, subscrevam o canal ao máximo e acompanhem este vídeo que vocês não vão querer perder, sigam-me lá no canal, Pessoal, portanto, já está a noite, eu e a Catarina vamos agora fazer aqui um teste de Covid, aqui um teste de prevenção, não é que tínhamos sido mais nenhum, mas é um teste de prevenção, estamos neste momento, ainda agora para uma farmácia, portanto é grave, para vocês verem quando estiver lá um bocado, e eu a seguir já vos mostro então, o que é que temos aqui de novidades para o Golf, o material é que temos aqui novo, as novas coisas, provavelmente vocês já virão até pelo título, não é, mas, não assim, eu vou-vos mostrar isso, por isso, comei aí, só daqui a pouco, é que posso mover isso, mas, agora, agora posso-me poder a enfiar alguma coisa para o nariz, assim, ou posso-me ver primeiro. Bem, pessoal, já fizemos o exame, estou aqui connosco, estamos gigantesco, já posso andar aqui, festejar, não é preciso festejar, só por prevenção, como eu disse, agora, vamos para casa, e a seguir já vou mostrar o que temos ali na mala para vocês verem, vou abrir o capô para vocês verem também, porque isto aqui, agora, sem o material de aço, por isso, já, vamos disso, o carro vai ser carregado em breve, e quero que vocês acompanhem isto tudo, e pronto, vocês já vão ver, que é a parte. Já estamos então aqui em casa, e finalmente vos mostrar o que temos aqui de novo para o carro, como vocês viram então, como eu já falei, temos então os radiodores de áudio e a gás de óleo, que vão ser aplicados, de 19 ligas cada, e eu não sei se depois na aplicação vamos ter que reduzir ou não ao tamanho de ligas, ou assim, mas isso, pois, tudo lá na Full Power, eles vão lá tratar tudo, e isso, pois, mesmo. Sobre o que temos aqui de novo para o carro, a partir de agora, o carro vai respirar, deve ser, a partir de agora sim, ele vai respirar, porque, temos aqui nesta caixa, acho que eu sou 100% bom também, não, se dá para perceber, mas eu vou-vos mostrar, está aí, está aí, está pessoal, vou-vos pôr-te aqui, assim, aqui é para vocês verem, pessoal, vejam bem, bem então, o que temos aqui, o nosso ICR, Jesus, que coisa linda, a ver isto, saída de 76, enorme aqui a saída, eu vou aqui apontar a frente do carro, para vocês verem, vou aqui apontar a frente do carro, mais ou menos, a posição que ali irá ficar, não é o maior ICR do mundo, não é, mas é um ICR fixe, e já dá para o que queremos, claro, se for preciso mais estar no gajo, bem todos, mas para já, vamos ficar satisfeitos com isto, pá, também ele está fixe, está para o colegre, é muito fixe, e temos aqui, então, mais uma coisinha de avocado, que é o nosso novo intertor, logo que sida, temos aqui nesta caixa, mais uma coisa, que é o nosso novo filtro, o novo filtro HKPS, o filtro HKPS, foi o que nós vamos ver aqui, aquele formato cogumelo, verde, é o típico, vocês já devem conhecer, de 100mm, ok, 100mm, é aqui a abertura disto, também disto, são 100mm, é de 80mm, e de 100mm, nós optamos pelo 100mm, hoje na segunda admissão completa, 100mm, e outra virita que chegou, mais uma coisinha, chegou hoje, chegou mesmo hoje, por acaso, já estava à espera, mas chegou hoje, é o nosso novo manópetrozito, mas, este manópetro aqui, pessoal, como podem ver aqui, este manómetro, é de 4 bares de pressão, ok, nós tínhamos um de 2, passamos agora para 4, eu podia ter posto no 3, mas tenho certeza que o futuro vai picar sempre mais de 3, por isso, mas por aqui, um bocadinho mais margito, assim, conseguimos ter sempre nas nações, neste momento, ainda me faltam algumas coisas a ter focado, assim, da minha parte, de resto, será tudo aplicado na Full Power, mas, a única coisa que me falta, basicamente, agora, é a partida, um déficit, para quem não sabe, é aquele manómetro digital, como é de EGTs, a temperatura de óleo, a pressão de óleo, acho também, a temperatura, praticamente, tudo, o que eu faço, é uma coisinha, tem que ler tudo, irá fazer bastante diferença também. E bem, então, estas são as nossas novidades, o carro, em breve, irá, então, levar o material que eu vos falei, acho que ainda não vos falei tudo, não vos falei tudo, mas, já tinha falado em outros vídeos, que eu tinha ensinado a fazer futuramente, acho que vai ficar uma cena fixe, agora, a estaca, que tentamos alcançar, é, pelo menos, sei lá, uns 360cv, para já, já vai dizer bem porreiro, o carro atualmente tem 250cv, e temos aqui, então, estas representantes novos, intercooler novo, filtro novo, para ir a manómetro, como é bem a cena performance, mas, assim, para nós, que estamos a controlar a cena, já temos, então, os radiadores, como é este, também a ASS, tem muito material, e este vídeo, pessoal, foi um vídeo curto, mas, é para me estar mais ou menos, a chegar ao tipo ao carro, o carro vai ficar muito interessante, ficar muito fixe, claro, estamos a puxar as jantes a nove, faz muita diferença, e, eu próprio, não tenho muita diferença, ao, ao, ao por estas jantes no carro, porque, estas jantes aqui, pronto, são dezenove, pessoal, normalmente, eu ando a Nus TDIs, o PDA, era possível, assim, para andar, não é dezenove, mas, para aí, tudo, dezessete, 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 mas, pronto, eu, neste caso, também quero ter um carro bonito, como vocês sabem, vai lá, suspensão a ar, e tudo, então, pá, quero teres um carro, assim, um pouco, dos dois nudos, portanto, daquele nudo, não é, a questão de estence, é, uma estética, correira, bonito, e, também, com um bom andamento, vamos tentar fazer por isso, e, bem, pessoal, basicamente, eu mais um vídeo por aqui, está quase, este ano 2022, muito a coisa a acontecer, vocês vão ver aqui o carro, vão tentar acompanhar todo o processo de tudo, vamos, depois, medir o carro, teríamos no banco, vamos tentar tirar reações da malta toda, e, isso tudo, quando o carro estiver pronto, claro, nestes seis que vamos fazer agora, quando o carro for carregado, ainda não vai levar nitro, o carro só vai levar nitro depois, uma botijazita, mais tarde, mas, também, é, mais para o gajo, depois vence, depois vence, o gajo, depois vence, não é para já, mas, pronto, pessoal, chegaste ao fim do vídeo, o vídeo curte, mas, a ideia, era só, gostar, mais umas coisas que chegaram para o carro, esta vez, material, para o nosso golfe, e, claro, comecei a respirar, para o baluzinho, enquanto, quando isso fez, deixem-me ao segundo like, comentem muito, partilhem, e, esta vez, foi mais um vídeozito, aqui, sobre o nosso golfe, muito obrigado, aqui, por hoje, foi isto, até mais.